Graziella Castello, responsável pela pesquisa sobre conectividade significativa do NICBR. Graziella, um número que chama atenção é, claro, o percentual muito baixo de brasileiros que têm efetivamente uma conectividade minimamente significativa. E considerando que a pesquisa também mostra que há avanços, especialmente na questão de infraestrutura, o que vocês entendem que ainda é o principal responsável para um percentual tão baixo? Oi, bom. Primeiro, obrigada. Acho que o estudo traz esse benefício de a gente pensar o indivíduo na sua complexidade. Quando a gente pensa em conectividade, não é mais suficientemente a gente falar, usa ou não a internet? Tem acesso ou não à rede em casa? Um bom usuário é aquele que tem condições múltiplas para essa conectividade. É isso que o estudo mostra. Quando a gente pensa no custo que ele precisa despender para ter um bom equipamento, nos dispositivos que ele tem acesso, o tipo de uso que ele faz da internet, da qualidade da conexão que ele tem acesso, a gente percebe que a conectividade é muito precária no Brasil. E aí só 22% conseguem atingir quesitos mínimos para essa conectividade. Então o desafio é justamente a gente parar de reproduzir essas desigualdades, porque quando a gente olha, esses 22% também estão distribuídos de maneira muito desigual no Brasil. De novo, quem são os mais penalizados? Mulheres, população da área rural, das regiões norte e nordeste, das classes CDE, os poucos escolarizados, aqueles que poderiam se beneficiar das tecnologias como fator disruptivo para o seu desenvolvimento, dado uma estrutura desigual que a gente tem aqui no país, permanente, eles de novo estão sendo penalizados. Então vão ser deixados para trás nessa corrida e é importante que a gente preste atenção, pare e também complexifique nosso olhar, fundamentalmente essa provocação que a gente faz, para pensar a conectividade de uma maneira mais ampla, que permita com que as pessoas de fato se beneficiem das oportunidades dadas pela rede. O simples acesso não permite isso. Então é isso um pouco que o estudo traz de novidade.